O ator Maurício Matar, hoje com 58 anos de idade, passou por uma harmonização facial e a clínica de estética. Responsável pelo procedimento do famoso, mostrou fotos do resultado em seu perfil. O artista nunca tinha feito um procedimento estético antes, mas tinha detalhes em seu rosto que ele gostaria de corrigir, segundo a legenda da publicação. Foi realizado um rejuvenescimento facial com bastante cuidado, dando prioridade para a expressão natural do ator e sem exageros, disse a publicação. Diga nos comentários se você gostou do resultado.